Fala pessoal, estamos aqui de volta com mais uma dica vai cair no Enem. Vamos lá ver essa dica? Volume do paralelipípedo. Qual é o volume de um paralelipípedo cujas dimensões são 5, 4, 3 centímetros? Galera, volume do paralelipípedo é o produto das três dimensões. Então é só você fazer 5 vezes 4 vezes 3, que dá 60 centímetros cúbicos, que é volume. Marca o Vzinho da Vitória e vamos, anota isso, que isso vai cair. Tô te fazendo um convite aqui embaixo em algum link, em algum lugar, né? Tem o link pra você se inscrever na nossa lista VIP vai cair no Enem e receber conteúdos exclusivos só no seu e-mail. Ah, como é que eu faço? Só você se inscrever aqui, botar teu e-mail e tudo mais e vai chegar no seu e-mail. Fique de olho na caixa de entrada ou na caixa de spam e eu tô te aguardando na nossa lista VIP do Enem. Valeu!